A crise de bom senso é muito a preservação da paz Preservar pela paz Não importa se eu tenho razão, não importa se o outro tem razão O bom senso ele leva a paz A falta de bom senso gera diversas coisas negativas e prejudiciais Tanto para si mesmo como para o próximo Especialmente para si mesmo Porque quem falta com bom senso por si só Já carece de inteligência E comprova um certo nível de ignorância e torice no ser Bom senso Quando ter O que se fazer Quando não se tem O que se fazer Quando se sente falta do bom senso No local em que está O que é bom senso A correlação entre bom senso e senso comum O que seria essa coisa toda Pude estar lendo Algumas pesquisas sobre isso E também recebi Os comentários sobre a pesquisa que eu fiz na rede social Onde algumas pessoas comentaram E atribuíram bastante A informação ao que vai ser falado agora E vamos lá Acredito que quando a gente gosta de alguma coisa Mas se essa coisa que a gente gosta Está interferindo No meio que a gente está Está interferindo na vida de outra pessoa De outro ser A gente não tem bom senso Por algum momento Ou por todos os dias Pode De jeito nenhum Fazer a nossa vontade Se sobrepor Ao direito de outra pessoa Ser livre Para estar em paz No seu ambiente No seu lugar No seu momento E acho que envolve muito Foi muito difícil para mim chegar A essa pesquisa do bom senso Tudo porque Envolve muitas coisas O respeito, a liberdade Envolve muita coisa De verdade Mas acredito que O bom senso Quando falta A gente tem que Lutar para identificá-lo A gente tem que identificar Para que a gente não seja Os Faltosos Nessa questão Que a gente não falte O que o nosso bom senso Para tratar da vida Das outras pessoas Eu pude chegar Nessa pesquisa também Uma questão sobre Senso comum E bom senso Seria O senso comum É uma base Uma base Para muitos conhecimentos É o início Antes da ciência Vende-se de conhecimentos milenares Que vem de um senso comum Algo Instaurado Na sociedade No meio de pessoas Porém Com várias ideias Também erradas E preconceituosas E que A gente Em plena consciência A gente usa O nosso bom senso Para distinguir Essa questão do errado E saber o certo Assim como Acrescentaram Nos comentários No facebook Que eu agradeço demais É bem isso É saber o certo E o errado Se não é certo Naquele ambiente Onde eu vivo Não é certo Não é certo Se você está Em um lugar Onde determinado Comunidade Em determinado lugar Tem certa crença E você Talvez acredite De forma diferente Não que você Vai abandonar O que você acredita Mas você não pode De forma alguma Fazer a sua crença Interferir No direito Das outras pessoas De estarem ali Em paz Consigo mesmo Ou você não está lá Ou você Se está Naquele local Você respeita Determinados Segmentos Mas é muito bom A gente colocar No nosso cotidiano Colocar Trazer pra gente Tudo Tudo varia De localidade Pessoas Seu meio Que você convive É Se eu aprendi A viver De uma forma Em algum lugar E eu chego Em outro lugar O bom senso Leva Aprender Sobre aquela localidade Pra saber O que eu posso Fazer Igual eu fazia Naquele outro local O que eu não posso Lógico Jamais Abandonar A sua essência Mudar quem você é Isso Seria muito falso Seria mentiroso E mentira Pelo menos na minha opinião Não se encaixa em nada Não se encaixa No autorrespeito Na autopreservação Não se encaixa No bom senso Ser mentiroso Bom senso É Você saber Que a sua verdade Vale Pra você Qualquer momento Que você Interfira No espaço De outra pessoa Não é sua verdade Que conta É a verdade Do local O local Em que as pessoas Habitam Tendo o bom senso De preservar A vida De priorizar A vida A gente A gente Não é dependente De nada Que impor Para nós Todos os seres Humanos Tiverem bom senso Entre si Todo mundo Se ajuda E todo mundo Vive em comunidade É isso aí galera Qualquer coisinha Deixa aí o comentário Deixa Uma opinião Ou uma sugestão Para o próximo vídeo E espero Prometo Não vou demorar Para gravar o próximo vídeo Dessa vez Mesmo com a falta De bom senso Dos que me rodeiam Da vizinhança Mas Estamos aí Na resistência Vamos fazer O melhor Que a gente pode Doar O melhor Que a gente pode Para Para que o mundo Seja Um pouco melhor Falou? Ives Love Sobrevida Paz Ives Love Ives Love Tchau, tchau.